Música Luar, Jornal Eldorado, oferecimento, Altran Tintas e Construções, é festa, é um show de cores pra você. Olá, muito boa tarde ou muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, já estamos começando mais uma edição do nosso Jornal Eldorado. E você vai ver na edição de hoje, a Depará abre processo de novas contratações, processo seletivo. Setor de endemias está há mais de seis semanas sem registrar um único caso de dengue aqui no município. Secretaria de Saúde anuncia vacinação de um novo grupo prioritário. Você vai ver também, Corpo de Bombeiros é acionado para auxiliar nas buscas de um homem desaparecido. Estas e outras informações a partir de agora no Jornal Eldorado, que já está no ar. Música Mês dos Pais chegou e a Pé Quente Materiais de Construção facilita a obra do seu pai com a promoção Papai Pé Quente durante todo o mês de agosto. Arca Massa Norte Cola, R$ 12,00. Serra Tico Tico, R$ 250,00. Colher Pedreiro Número 8, R$ 15,00. Churrasqueira Pramoldada, R$ 1.300,00. Bomba Ninja, R$ 270,00. Celador Acrílico, R$ 70,00. Massa Corrida, 3 litros e R$ 615,00. Música Comprando aqui na Pé Quente Materiais de Construção, você ainda concorre a um show de prêmios. Há três motos pop 110, zero quilômetro no dia 3 de dezembro. Pé Quente Materiais de Construção, construindo com você. Na 13ª Rua, esquina com Lauro Sodré. Chegou o cartão, olha já, novo lar. Mais facilidade e limite para você fazer suas compras. Não precisa comprovar renda, meu irmão. Zero de anuidade, tá certo? 36 vezes você pode dividir. Então, vem pra cá. De volta com o Jornal Eldorado. A partir de agora, quero convidar você que está me assistindo em qualquer ponto de Itaituba, você que está acompanhando a nossa programação também pelo Facebook, a curtir e compartilhar nosso conteúdo. E pra você que nos assiste aqui pelo nosso Sinal Digital, pode conversar com a gente por meio do 991 23 1588. Já aguardo a sua participação. Já, já a gente vai ler o que tem de comentário lá. Aproveite, tire uma foto aí na frente do seu televisor, dê sua sugestão de pauta, comente como está a sua rua. Enfim, fique à vontade que hoje o Jornal Eldorado é totalmente seu. O preço do litro de óleo diesel tem alta de quase 2% no estado do Pará. O estudo efetuado pelo Departamento Intersindical da Estatística e Estudos Socioeconômicos, com base em dados da Agência Nacional do Petróleo, mostrou que no mês de julho, o preço médio do litro do óleo diesel S10 apresentou alta de 1,52% em relação aos preços médios verificados no mês de junho. Segundo as análises feitas pelo Departamento, a trajetória de alta nos preços médios do óleo diesel S10 foi alta nos últimos 12 meses. Em julho de 2020, o preço médio do litro do produto foi comercializado em média de R$ 3,79. Encerrou o ano passado de dezembro, sendo comercializado em média a R$ 4,03. No início de janeiro deste ano, o litro do diesel S10 foi comercializado em média de R$ 4,11. Em junho, foi comercializado em média de R$ 4,86. E no mês passado, o preço médio do óleo foi comercializado a R$ 4,93. Sendo assim, segundo as análises do Dies, O preço médio do litro do diesel S10, consumido pelos paraenses e comercializado em postos de combustíveis, ficou mais caro no mês de julho, em relação aos preços médios verificados no mês de junho. O aumento sequencial nos preços dos combustíveis tem efeito dominó, principalmente no caso do diesel, acarretando aumentos de preços generalizados e, consequentemente, aumentando a inflação e perda do poder aquisitivo. Desse jeito fica difícil, né? Como é que faz para transitar e para utilizar do combustível que é tão necessário para a gente se locomover? E para quem trabalha como motorista de aplicativo, para quem trabalha viajando esse país inteiro, levando e trazendo cargas, fica complicado, viu? O combustível aumenta de preço todos os dias, praticamente toda semana tem um reajuste, só quem paga é a gente mesmo, infelizmente. O Tapajós de prêmios, esse fim de semana, está repleto de prêmios e com uma cartela de apenas R$ 10,00. Confira aí. Dia 15, o Tapajós de prêmios vai sortear um Fiat Mobi Easy mais uma moto Honda Biz no prêmio principal. É isso mesmo! Tem um Fiat Mobi Easy mais uma moto Honda Biz. Tudo de uma vez no terceiro prêmio. Compre agora o Tapajós de prêmios por apenas R$ 10,00 e ajude a Pai Brasil. Ainda tem R$ 5.000 no primeiro, R$ 10.000 no segundo e R$ 20.000 de R$ 500,00 nos giros. No terceiro prêmio tem o Fiat Mobi Easy mais uma moto Honda Biz. Tapajós de prêmios. Só R$ 10,00. Compre já o seu! Já pensou você ganhar esse Fiat Mobi zero quilômetros com apenas R$ 10,00? É um presente e tanto, né? E para você que quer ganhar um dinheirinho extra também, está aparecendo aí na sua tela o número do Tapajós de prêmios. Você pode entrar em contato por meio deste número e ser um revendedor das cartelas do Tapajós de prêmios. E para você que quer adquirir a sua também, no período da manhã, aqui na recepção da Band, nós já estamos vendendo, tá bom? Então já estamos aguardando por você. O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, apresentou ao Congresso Nacional a proposta do novo programa social que vai substituir o Bolsa Família. Jair Bolsonaro foi pessoalmente à Câmara entregar a medida provisória ao presidente da Casa, Arthur Lira. O valor do novo Bolsa Família só deve ser definido no fim de setembro. A expectativa do governo é de aumentar o benefício em pelo menos 50%, o que daria, em média, R$ 300,00. Nós não podemos deixar desassistidos exatamente os mais vulneráveis. Então já decidido por nós, é uma proposta mínima de 50% para o Bolsa Família, que agora chama-se Auxílio Brasil aqui. O novo programa social vai pagar auxílios extras para estudantes que se destaquem em competições esportivas e científicas. A proposta também prevê um vale-crest para famílias com crianças de até dois anos que não consigam vaga na rede pública ou conveniada. Mas para que o pagamento do novo benefício seja possível, é necessário abrir espaço no orçamento. O ministro da Cidadania, João Roma, disse que isso depende da aprovação de outra proposta. Também entregue hoje ao Congresso. O governo quer parcelar o pagamento de dívidas judiciais da União, que vencem no ano que vem, e somam cerca de R$ 90 bilhões. Arthur Lira prometeu rapidez para colocar as duas propostas em votação. Está aí, que seja eficaz, né? Que ajude tantas pessoas quanto o Bolsa Família ajudou. E na 23ª Rua do bairro Bom Remédio, um poste de iluminação pública está comprometido e, consequentemente, o de fiação elétrica também. As estruturas estão bastante comprometidas. A 23ª Rua está até mais bonita, pavimentada, com iluminação em LED. Este é o espaço perfeito para ser exemplo para muitos outros pontos da cidade. Ou, pelo menos, era para ser assim. Em uma visão superficial está tudo perfeito. Porém, quando se olha de maneira mais criteriosa, os defeitos começam a aparecer. Este poste de iluminação está com a estrutura abalada e já preocupa os moradores. Os ferros estão aparecendo. Cada vez a danificação foi aumentando e está correndo risco de qualquer hora ele cair. E a danificação aumentou mais, ele fica balançando, está todo mole. Se ele cair, vai dar um circuito elétrico nas casas que são próximos a eles. A situação se repete nos postes da rede elétrica, já que os postes estão com a fiação muito baixas. Os fios colocam em risco até mesmo a segurança de quem trafega e mora em casas próximas. Esta é uma situação corriqueira que se repete em outros pontos da cidade. O poste danificado é de iluminação pública. Faz parte do projeto de infraestrutura da 23ª Rua do bairro Bom Remédio. Aqui, bem baixo no poste, já dá para ver que os danos foram grandes. Segundo a moradora, este poste já veio para cá com alguns problemas na sua estrutura. E com o passar do tempo, tudo isso se agravou. Agora ela teme pela segurança dela, já que o poste fica bem no canteiro central. E coloca em risco quem passa na rua e também quem mora no bairro. Fiação elétrica é tão baixa que também, se passar algum caminhão alto aqui, é perigoso também. Vem dar muito dano aos moradores. E eles não vão arcar com o prejuízo dos moradores, como os danos da geladeira, televisão, os elétricos domésticos de suas casas. Situações semelhantes registramos na rodovia transamazônica. Quando um poste acabou caindo após a fiação elétrica tocar em um caminhão de transporte de carga que passava pela via. Situação que se repete em outros pontos de Itaituba. Olha, em relação aos postes de fiação elétrica, nós entramos em contato com o pessoal da Equatorial, que por meio de nota informou que enviará hoje, hoje mesmo, dia 11, uma equipe para avaliar a situação da fiação e dos postes e tomar as medidas necessárias para solucionar o problema. Já em relação ao poste de iluminação pública, nós ainda vamos entrar em contato com o pessoal do setor de iluminação pública para verificar o que pode ser feito em relação ao caso, tá bom? A Ideal Máquinas é a loja mais completa em peças para escavadeiras, dispondo de material rodante, embuchamentos, motor de deslocamento, bombas hidráulicas, lubrificantes, filtros e peças em geral. Venha nos visitar, venha fazer uma visita, amigo garimpeiro. Estamos localizados na rodovia transamazônica, quilômetro 3, em frente à 36ª rua. Quer o contato? Anota aí, 3518-6895. Repetindo, 3518-6895. E olha, as aulas presenciais tiveram retorno no último dia 2. Porém, alguns alunos da rede estadual de ensino estão sem professores em algumas disciplinas. As aulas presenciais na rede pública estadual do Pará retornaram na semana passada, dia 2 de agosto. O retorno das aulas nesse primeiro momento, de acordo com o planejamento da Seduc, é de 25% com o formato de aulas híbridas. Muito difícil que a gente tem que também reforçar o estudo em casa, não esperar só pela escola, porque como está sendo só 25%, a gente não está conseguindo ter todo o tempo que a gente teria antes em sala de aula e com o colega do professor. Mas é essencial, porque a gente precisava desse contato direto com o professor, porque virtual estava sendo muito difícil para a gente conseguir assimilar tudo aquilo. Ainda mais que a gente está no terceiro ano, precisa de muito reforço. Então, é algo diferente, mas a gente precisava disso, não poderia adiar mais. Mas mal as aulas presenciais foram retomadas e os estudantes já se veem com a falta de professores em algumas disciplinas. Na escola Benedito Corrêa de Souza, a carência de professores é na disciplina de inglês. Na nossa escola, nós estamos com a carência ainda do inglês, né? Nós perdemos a nossa professora de inglês, que é quem trabalhava com todas as turmas aqui na nossa escola. A URI já fez a solicitação, já mandou a demanda para Belém. Nós estamos aguardando que Belém, que a Seduc, chame aquelas pessoas do processo seletivo que ainda estão aguardando para que possam assumir essa carga horária que está faltando. Nós temos 80 horas, na verdade, aberto aqui ainda de inglês. A necessidade de lotação de professores também atinge outras escolas da rede estadual de ensino no município de Itaituba, como é o caso da escola Maria da Graças Escócias, que passou a adotar a educação integral. Segundo o diretor da 12ª Unidade Regional de Ensino, Ribamar Almeida, a Secretaria de Estado de Educação vem fazendo o levantamento dos estabelecimentos de ensino que têm a carência de profissionais para realizar o processo de lotação dos professores. Tem algumas disciplinas que é área de carência ainda na nossa regional, visto que no concurso passado não passou nenhum professor para a nossa regional. Então, com isso, nós temos ainda a disciplina de inglês, que é carente, e tem também a falta de professor na escola de tempo integral, que no caso é a escola Maria das Graças Costa Serqueira. Mas toda essa problemática já foi feita o levantamento, já foi enviado para Belém, e acreditamos que já logo, logo será chamado esses profissionais. Estudante do terceiro ano, Mila Evelyn, sabe que o momento é de correr atrás do tempo perdido, para se preparar bem para o Exame Nacional do Enem. E ressalta que, além das aulas que terão com a presença de professores, agora mais do que nunca, os alunos terão que fazer sua parte, buscando outras fontes para se preparar bem para a prova. A gente precisa reforçar em casa, não esperar apenas para o professor, porque está sendo muito difícil para eles também, por conta que eles estão tendo que dar aula tanto virtual quanto pessoalmente. Então, às vezes o professor está ficando muito difícil, então para a gente conseguir ajudar nisso, e para a gente mesmo no Enem, a gente precisa reforçar em casa também, não esperar apenas para o que vai ser feito em sala. Vamos lá, né? Tivemos um período intenso, extenso na verdade, de pandemia, mais ou menos aí um ano e meio, nossos alunos não foram para a sala de aula. Essas pessoas que estão retornando aí gradativamente para o ensino médio, elas já estão aí na reta final, são alunos do terceiro ano e também do EJA, que já estão aí se despedindo do ensino médio. Como é que essas pessoas vão concorrer mesmo a uma vaga aí no vestibular, como é que vão concorrer de maneira eficaz aí no Enem, se elas não conseguem estudar? Quando voltam às aulas, é nessas condições, falta professor, enfim. Situação bem complicada, né? Espero, na verdade, que se resolva o mais rápido possível essa situação e que, enfim, os alunos possam estudar mesmo com eficácia, porque eu sei a necessidade que tem o ensino de qualidade nessa reta final do ensino médio. E você vai ver no próximo bloco, setor de endemias está há mais de seis semanas sem registrar nenhum caso de dengue aqui em Itaituba. Norte Gás e Itaituba Continua com os preços mais baixos da cidade. Na troca do gás para entrega, que está no valor de R$ 107,99, você ganha de brinde uma Coca-Cola de 2 litros gelada. Na troca de gás na portaria da empresa, você só paga R$ 99,99. Ainda vai participar de sorteio de uma recarga de gás por semana no Jornal Eldorado. E para você, revendedor, temos preços especiais. Peça já o seu. Contato ZAP 99181-2003 ou 98101-3239. Estamos localizados na primeira rua do quilômetro 5, Norte Gás. Rende muito mais! Você sabia que o que chega na tela do seu celular nem sempre é verdade? Antes de acreditar e compartilhar tudo o que recebe, cheque! Confirme primeiro. A maior parte da população não gosta de mentiras e ninguém quer ser enganado, não é mesmo? Se você também é contra as fake news e está do lado da verdade, fique de olho. Verifique tudo o que recebe antes de acreditar e compartilhar. Assim, cuidamos melhor um dos outros e nesse cuidado, falar ou compartilhar a verdade é fundamental. Band, estamos sempre de olho. Já é neste dia 13 de agosto, sexta-feira, no Carrapicho Show! O primeiro I Love Brega, com três grandes atrações, direto de Manaus, Gilvandro Costa! A Silveira, direto de Belém, Vanderlei Andrade! E direto do Nacional, Amado Batista e Banda! No primeiro I Love Brega, sexta-feira, no Carrapicho Show! Informações de ingressos e camarotes, no 991-31-2415! Tudo em um só lugar, com o melhor preço e as melhores promoções! Supermercado Agar Rodrigues! Aqui todo dia tem oferta pra você! Segunda da limpeza, terça da sexta básica, quarta dos frios, quinta vermelha e sexta-feira verde! No sábado e domingo, tudo em oferta pra você! E não é só isso! Você ainda concorre ao sorteio de um salário mínimo todos os domingos! Supermercado Agar Rodrigues, na 4ª Rua da Liberdade, com a Travessa Transgalego! O que já era bom, ficou ainda melhor! Farma Life está investindo em mais qualidade, variedade de produtos, medicamentos e preço baixo para a sua clientela! Tem recarga em chip para todas as operadoras, produtos infantis, perfumaria completa! Aceita seu cartão de crédito, cartão virtual do auxílio emergencial e o cartão Brasil Card, que tem até 40 dias para pagar! Aproveite! Promoção de fraldas todos os dias! Farma Life! Travessa São José, com a 26ª Rua! Ideal Peças e Motores, A loja ideal para você, garimpeiro! Conta com a mais qualificada equipe de colaboradores e disponibiliza peças e equipamentos para garimpo, soldas e ferramentas em geral! Temos motosserras, motobombas, motores MWM, búfalo e Iama, bateria Moura, lubrificantes, graxas, botas de todos os estilos, mangotes e burro preto para dragas! Temos ótimos preços, excelência em qualidade e o melhor atendimento! Ideal Peças e Motores, aqui o cliente é a nossa prioridade! Rodovia Transamazônica, com a 17ª Rua! De volta com o nosso Jornal Eldorado, mais uma vez aparece aí na sua tela, nosso canal de interação 991-23-1588, já estou aguardando a sua mensagem, já já nós vamos dar uma olhadinha lá no WhatsApp, ver quem é que já está interagindo conosco, lembrando ainda que eu quero muito ver sua foto, saber como é que está a minha imagem aí no seu televisor, manda aqui para a gente que eu já estou aguardando, tá bom? E olha, o setor de endemias registrou 6 semanas sem nenhum caso de dengue confirmado aqui no município de Itaituba, claro que este é um caso muito feliz para todos nós, nós já estamos comemorando esse momento. Alguns dados publicados em jornais impressos, jornais online e alguns blogs aqui da cidade de Itaituba, dão conta de que os números dos casos registrados de dengue aumentam a cada dia, principalmente aqui no nosso município, inclusive colocam Itaituba como o segundo no ranking de maior número de casos de dengue registrado nos últimos dias. dados estes que, segundo o coordenador do setor de endemias aqui do município, não são reais. E ele está aqui ao meu lado, Jorge Luiz, coordenador do setor de endemias, inclusive nas mãos com dados novos e atualizados sobre o caso. Mais uma vez, seja bem-vindo, Jorge, à nossa programação. Agora me conta, já são 5 semanas com 0 número de registro de dengue? Exatamente. Eu quero ressaltar e, mais uma vez, agradecer a equipe da TV Eldorado, que tem sempre da TV e da Rádio Ita também, que eu acompanho todos os dias, essa preocupação, essa parte social da imprensa, da TV Eldorado, de estar divulgando os fatos e, de certa forma, contribuindo com os nossos números positivos de dengue. Quando eu falo positivo, eu falo no sentido de que nós estamos baixando os nossos casos. Então, nós passamos por um pico, no início do ano, de que um período em que só em 98 nós tínhamos alcançado aquilo ali. Então, assim, nós estávamos saindo de um ápice da pandemia, então era justo e necessário que todas as atenções do Ministério da Saúde e da CESFA, também do município, fossem focadas diretamente para a atenção da Covid. Então, a gente perdeu um pouco aquele controle com relação à dengue. Quando nós assumimos que começou a perder o controle, o que nós fizemos? Pegamos nossos agentes que estavam trabalhando no combate à Covid e direcionamos diretamente para a dengue. O secretário determinou que nós formassem novas estratégias e baixássemos a dengue. Então, assim, no segundo semestre, a partir do dia 1º de julho para cá, então nós tivemos uma redução de notificações de mais de 50%. E agora, nas últimas seis semanas, que corresponde ao mês e meio, ou seja, julho e início de agosto, nós estamos com zero notificações. Então, nós caímos aí para um patamado de nível de Estado de menos de 2%. Então, assim, Itaituba fez o dever de casa, seguimos as orientações da Secretaria de Saúde do Estado e conseguimos baixar os índices. Então, assim, eu acho interessante que a imprensa divulgue quando nós perdemos o controle, mas que também divulgue quando nós conseguimos o controle de volta, porque a nossa equipe é uma equipe aguerrida que está todos os sábados, que nem você bem falou hoje no Jornal da Rádio. Todos os sábados nós estamos em campo, fazendo visitações. Sábado passado nós estivemos no Campo Belo. Campo Belo é um bairro muito grande, então nós vamos voltar lá mais uma vez, talvez duas vezes, para poder finalizar aquele bairro. Então, as nossas notificações, nós estamos com seis semanas, os dados estão no Sinan, para quem quiser acompanhar, são dados públicos. Então, assim, nós estamos com seis semanas com zero notificações. Olha, a gente parabeniza mesmo o setor de endemias aqui de Itaituba, que enfrentou aí uma força-tarefa muito intensa para poder combater a proliferação do Aedes. Nós tivemos um surto no início do ano, um surto de dengue e de outras doenças aqui também, no início do ano. E aí, graças a Deus, devido a essa força-tarefa montada, principalmente em áreas garimpeiras, que tiveram várias estratégias para ter essa eficácia, esse resultado que agora tivemos. Então, a gente sabe que não foi fácil chegar até aqui. E é importante também que a população continue colaborando com o trabalho desses agentes. Não deixe acumular água aí no seu quintal, que é algo que prejudica a saúde da sua família e do vizinho também. Então, é um caso de todos. Precisamos colaborar, enfim, com esse trabalho. E o Zé Japonês Náutico, assistência técnica e acessórios. Assistência técnica em motores náuticos e peças para reposição em geral, venda de motores novos e usados das marcas Yamaha, Suzuki e agora com os motores em Mercury e Ideia. Zé Japonês fica na Travessa 13 de Maio, próximo à Avenida Belém. Telefone celular, anota aí, 991-63-9508. Zé Japonês Náutico, sempre com você. O lucro obtido pelos produtores na safra 2020 e 2021 foi histórico, mas não deve ter o mesmo feito no ciclo 2021 e 2022. O levantamento é feito pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, em parceria com a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Os lucros dos produtores na safra de 2020 para 2021 foram uma das maiores da história. Porém, o lucro não deve ser o mesmo neste ano. Aponta a consolidação dos dados coletados pelos painéis do programa Campo Futuro. O trabalho consiste na análise das informações obtidas a partir da realidade produtiva apresentada pelos produtores para as culturas de soja, milho, trigo e arroz. Segundo o economista que integra a equipe técnica que realiza o estudo, os resultados dos painéis mostram que os custos aumentaram bem mais que a inflação oficial do país. Porém, a trajetória do aumento de preços e a recuperação da produtividade frente à seca do ano passado fez com que a receita bruta fosse alta e as margens fossem bem largas para a safra 2020 e 2021. No caso da soja, principal cultura do estado do Rio Grande do Sul, os custos relativos ao insumo tiveram uma redução na comparação entre as safras 2019-2020 e 2020-2021. Mesmo assim, as sementes registraram um aumento de 38%. A safra de milho recuperou a perda da produtividade na comparação com 2019-2020, mas ainda está distante do potencial. Mesmo não tendo uma produtividade excepcional, é a cultura que melhor responde em relação à margem bruta. A principal razão está na alta de 72% no preço do grão. O trigo também vem no forte aumento no preço, atingindo 90% na safra de 2020 e 2021. Os custos também tiveram elevação. Nos insumos, sementes com 35% e fungicidas de 38% puxaram a alta, junto com o custo geral com 49%. O arroz passa por uma situação semelhante ao trigo, com resultados bem superiores da produtividade, com aumento da receita de 52%. Os custos também foram reajustados. Os insumos aumentaram 17%, especialmente sementes com 29% e herbicidas com 34%. Operação mecânica com 23%, custos de colheita com 19%, frete com 10%, custos geral com 29%. O custo operacional total do arroz foi o que teve maior alta com 21%. Os valores de irrigação cresceram 32%, fazendo com que os seus custos se aproximem do valor total, dos insumos em valores obsoletos. Consumidor, agora que se prepare, né, meu filho? Porque esse ano já vai ter um aumento mais significativo ainda no preço dos grãos. Como vocês viram aí, arroz e outros grãos já vão ter uma produção reduzida este ano. E a gente já sabe, tudo com preço alto e agora ainda tem esse risco de aumentar ainda mais. Ah, tá, corta aqui pra mim, corta pra mim. Vamos dar uma olhada no WhatsApp? Isso, muito obrigada, Excelentíssimo Senhor, editor Eustáquio. Bom dia, Michelle, estou aqui ligada no jornal no Vale do Piracanã. É a Loura, beijo, Loura, obrigada pelo carinho da tua audiência. Manda um oi, manda aí um alô pra Loide. Oi, Loide, tudo bem? É na 20ª Rua, beijo pra você. E a Nauza, ela mandou esse áudio. Coloca aí pra gente, Eustáquio, por favor. Boa tarde, minha amiga que está no canal da Bandeirante. Queria que você mandasse um alô pra mim, que eu sou fã desse programa. Eu gosto muito do Arudo, mas infelizmente ele não está, quem está é você, né? Então mande um alô pra mim. O meu nome é a dona Nauza, que gosta muito desse maravilhoso programa. A dona Nauza dá batata frita lá da Ola, dá batata bem gostosa. Se você quiser aparecer lá pra comer uma batata na minha barraca, eu fico em frente à Matriz, tá, minha amiga? Não esqueça não, viu? Você é muito bonita, viu? Tá bom? Uma boa tarde pra você. Uma boa quarta-feira. De muita paz e saúde pra você, tá? Alô, dona Nauza, fique tranquila, viu? Não vou esquecer não do seu endereço. E pode me aguardar que eu vou assim lá comer uma batata frita na sua barraca. Já anotei até o endereço aqui. Obrigada pelo carinho, viu? Beijo pra você. E a dona Ceissa também mandou um áudio pra gente. Oi, bom dia, Michele. Gostaria que você mandasse um alô aqui pra dona Ceissa, aqui no ramal do Jacarezinho. Tô ligada no seu programa, assiste todos os dias, viu? Uma boa tarde pra você. E um bom trabalho aí pra você, viu? Mais um alô aqui pra mim, o ramal do Jacarezinho. Pra meu esposo Francisco Vieira e minha neta Ilana. Um abração pra você aí, viu? Sempre ligada no programa, todos os dias. Ô, dona Ceissa, obrigada pelo carinho, cheiro pra você e pra toda a sua família. Ligadinha aqui no Jornal Eldorado. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Olha como é que a pessoa tá aparecendo ali, boca aberta. Essa imagem aí que mandou pra gente foi o Evaldo Moreno. Beijo pra você, meu amigo. Muito obrigada pelo carinho, viu? E o Ceará mandou áudio pra gente. Solta o áudio, Eustáquio. Oi, minha cara locutora, minha cara repórata. Esse jornal seu tá muito bem, ó. Esqueci do teu nome, ó. Tava assistindo de meiazinho vocês falando com o Delmota lá na rádio. Aqui é o Ceará da Farinha falando diretamente da feira. Tá muito bom tua imagem. Eu assisto aqui e assisto lá em casa. Daqui a pouco eu vou pra casa e assisto. Muito bom, minha irmã. Você é uma repórter boa. Você é uma repórter que dá o recado. Muito bom seu jornal. Tá ok, minha irmã? Continue desse jeito. Não vai mudar, não. Tá bom, minha irmã? Prazer te conhecer, tá? Tá bom, minha irmã? Eu vou ali conhecer pessoalmente, tá ok, minha irmã? Ô, seu Ceará, obrigada, viu? Obrigada mesmo pela sua audiência. Tá ligadinho na Ita FM. Ele acompanhou cedinho já o Mesa Redonda e agora ligadinho no Eldorado. Beijo pra você. Obrigada mesmo pelo carinho da sua audiência. Nosso trabalho é feito pra você. Que bom que você gostou, viu? Quero mandar um alô especial também pra quem tá nos ouvindo pela Ita FM 91.3. Viu? Se quiser participar com a gente, fique à vontade. 991.3.1588. Comente de onde você tá nos ouvindo. Se você está nos acompanhando lá no meio do rio, pescando, né? Manda um oizinho aí pra gente que a gente manda um alô especial pra você, tá bom? E durante a sessão de ontem, os vereadores prometeram tomar algumas providências contra o parlamentar Conrado do PSB. Caso o vereador mantenha a forma de fazer críticas que exponham os parlamentares nas redes sociais. De cabeça abaixo, o parlamentar Conrado do PSB, crítico do governo municipal, ouviu as críticas dos colegas vereadores quanto sua postura nas redes sociais. Na sessão de ontem, terça-feira, o vereador do PSB ouviu dos colegas o desabafo pela conduta do parlamentar, que para a maioria dos vereadores, desde que assumiu uma das cadeiras na Câmara Municipal, vem usando sua página nas redes sociais para denunciar e fazer críticas a gestão municipal. Até aí, segundo os parlamentares, tudo bem. Porém, o fato de Conrado, ao realizar uma postagem de vídeo ou de texto direcionado ao executivo, acaba também se direcionando aos vereadores, que disseram que o parlamentar passa a faltar com respeito aos vereadores num momento em que expõe os parlamentares ao se oporem à aprovação de propostas ou de requerimentos apresentados pelo vereador. A crítica sobre a postura do vereador veio da maioria dos parlamentares, que fazem parte da base aliada do governo. Vereadores como Felipe Marques, do PSL, e do próprio presidente da Câmara. Foram alguns dos que se manifestaram contra a forma que vem atuando Conrado. Peninha também se manifestou sobre a atitude do colega. O papel do vereador é legislar. Então, ele pode denunciar, ele pode requerer, ele pode apresentar sugestões, enfim, esse é o nosso papel. O que não está certo é qualquer vereador, não vamos se prender o Conrado, apresentar qualquer projeto aqui e quando o plenário da Câmara decidir votar contra, você usa a rede social para agredir os colegas. Você tem que respeitar, como a gente respeita a proposta do vereador, ele tem que respeitar a decisão de cada parlamentar. Para Peninha, a postura do vereador tem que mudar. De outra forma, medidas serão tomadas. Nós temos pedido ao presidente para que notifique oficialmente o vereador pela postura que tem tomado. Após a primeira notificação, tem a segunda, a advertência e aí a mesa da Câmara tomar as providências cabem. O que nós não queremos, queremos que realmente o vereador respeite os demais colegas nas suas decisões, como nós vamos respeitar ele na apresentação dos seus projetos, que é isso que é importante para a democracia. Olha, fazer críticas, eu acredito até que seja importante para o crescimento e desenvolvimento do trabalho, mas em rede social aí já é meio complicado, né, vereador? É importante se reunir, sentar, debater, discutir, é o bem da população. Agora, em rede social não é muito interessante não, viu? E você vai ver a seguir, Secretaria de Saúde anuncia a vacinação de um novo grupo prioritário, é logo após o intervalo, a gente já volta. Dia 15, o Tapajós de Prêmios vai sortear um Fiat Mobi Easy mais uma moto Honda Bis no prêmio principal. É isso mesmo, tem um Fiat Mobi Easy mais uma moto Honda Bis, tudo de uma vez no terceiro prêmio. Compre agora o Tapajós de Prêmios por apenas 10 reais e ajude a Pai Brasil. Ainda tem 5 mil no primeiro, 10 mil no segundo e 20 prêmios de 500 reais nos giros. No terceiro prêmio tem o Fiat Mobi Easy mais uma moto Honda Bis. Tapajós de Prêmios, só 10 reais. Compre já o seu. Eu já cheguei de Itaí Tuma, mas eu cheguei sem dinheiro. Então vai na hora de promotora, meu amigo. Mas eu já tenho vários empréstimos. Mas não tem problema, podemos verificar a possibilidade de fazer uma portabilidade do seu empréstimo. Você pode pagar uma taxa de juros menor e ainda você vai receber mais dinheiro na sua aposentadoria. Assim eu vou correr pra lá, já vim de minha farinha, eu vou pegar o dinheiro agora. E você, meu amigo, tá esperando o quê? Vem todo mundo pra cá. Anjos da motora, na Travessa com Pessoa, entre a 10ª e a 10ª e a 10ª e a 8ª Rua. Cidade Alta! O Clique Fácil já é sinônimo de internet com qualidade e muita facilidade. E agora disponibiliza a tecnologia CDN, uma rede de distribuição de conteúdo que torna seu acesso ao Google, Facebook e Netflix muito mais rápido. Ligue ou envie uma mensagem para Clique Fácil. 9-9123-6987 ou 981-17-3200. Mais uma vantagem Clique Fácil. Mais fácil, mais rápido pra você. Em Procura Economia e a maior qualidade, já sabe onde comprar. É claro, na Pequente Calçados. São duas lojas refletas de lindas opções de calçados pra toda a família. Além dos melhores acessórios pra você combinar com qualquer look. Compre o melhor da moda e ainda concorra a um show de prêmios. São três Motopop 110 km, uma geladeira, um fogão e um micro-ondas. E o sorteio já tem data marcada. Dia 3 de dezembro com uma super festa do Grupo Pequente. Pequente Calçados, uma na 18ª Rua com a Travessa João Pessoa e outra na 17ª Rua com a Travessa São José. O supermercado Milhômen é líder em qualidade há mais de 34 anos em Itaituba. O segredo de tanto tempo de sucesso é oferecer a você, consumidor, sempre os melhores produtos. Em nossa sessão de frutas e verduras, tudo selecionado com muito carinho. E no nosso açougue, seguimos um padrão rigoroso de qualidade. Nas sessões, você tem amplas opções de mercadorias de alimentação, higiene pessoal e utilidades. O nosso segredo é ser líder em qualidade. Supermercado Milhômen, na 4ª Rua, esquina com Lauro Sodré. A Ideal Máquinas é a loja mais completa em peças para escavadeiras, dispondo de material rodante ITR, dentes, embuchamentos, motor de deslocamento, bombas hidráulicas, coroas de giro, lubrificantes, filtros e peças em geral. Venha nos fazer uma visita, amigo garimpeiro. Estamos localizados na Rodovia Transamazônica, quilômetro 3, em frente à 36ª Rua. Número para contato, 99215-4613. Estamos de volta com o nosso Jornal Eldorado. Mais uma vez, colocando aí na sua tela o nosso canal de interação 991-23-1588. Já estamos aguardando a sua participação aqui no nosso Rádio Jornal. E olha, a Secretaria de Saúde anuncia um novo drive-thru na redução da idade vacinal para 23 anos. Como já é hábito aqui em Itaituba, o drive-thru marca o início da vacinação para esse novo grupo. O secretário de Saúde de Itaituba informou ontem, por meio de vídeos divulgados nas redes sociais, que nesta quinta-feira acontecerá um drive-thru lançando a vacinação para pessoas com 23 anos mais. Lembrando ainda que somente a partir desta quinta-feira, depois do drive-thru, que começará às 18 horas e se finalizará às 0 horas, é que essa vacinação para pessoas com 23 anos mais estará disponível aqui no 15º Batalhão de Polícia Militar e lá na Igreja de Deus da Amazônia. Enquanto isso, pessoas com 27 anos mais continuam se imunizando. Lembrando ainda que é importante levar documentos pessoais que comprovem a sua data de nascimento para estes locais de imunização e também para o drive-thru. Nós vamos deixar agora um pouquinho do vídeo divulgado pelo secretário na rede social. Passo Municipal de Itaituba, ou melhor, Prefeitura de Itaituba e nós, Secretaria de Saúde e todos os órgãos que compõem essa força, Polícia Militar, Contrim, Detran e todos os outros que sempre nos ajudaram. Vamos estar unidos, junto com a população itaitubense, para a gente seguir avançando no processo de imunização. Imunizar pessoas com 23 anos mais. Por isso, não perca a grande oportunidade. Nós faremos uma bonita festa para vencer esse mal e combater esse mal que tanto assolou as famílias itaitubenses e pessoas de Brasil afora. Venha participar conosco. Não esqueçam de levar os documentos pessoais, carteira de vacinação, o RG que contém a CPF. Aproveite a grande oportunidade, quinta-feira, dia 12, a partir das 18 horas até as 24 horas. Uma grande festa popular de imunização. Acho que agora chegou a minha vez de vacinar, né? 23 anos mais. Você já vacinou, minha diretora? Não vacinou. Está esperando que... A minha diretora disse que não chegou a hora dela ainda. Eu não sei qual é a tua idade, criatura. 15? 12? Sei lá. Enfim, olha, chegou a hora de dar uma melhorada aí na dispensa, comprar produtos novos para a geladeira. E eu tenho a dica certa para você. O supermercado Milhomen atua há mais de 34 anos em Itaituba. Nossa, mas hoje estou toda trocada, viu? O segredo de tanto sucesso é oferecer a você, consumidor, sempre os melhores produtos. Nas sessões, frutas e verduras, tudo selecionado com muito carinho. E no açougue, um rigoroso padrão de qualidade. Nas sessões, você tem amplas opções de mercadorias para higiene pessoais e utilidades. No supermercado Milhomen, fica na 4ª Rua Esquina com a Lauro Sodré, no bairro Bela Vista. Quer o telefone? Anota aí. Pega papel e caneta 93 3518 4312. Repetindo, 3518 4312. É isso mesmo. E olha, o prédio para a fabricação da vacina Coronavac aqui no Brasil está em ampla construção e em breve estará funcionando, se Deus quiser. As obras estão em dia. Quase 75% do projeto foi concluído. A expectativa é de que tudo fique pronto até 30 de setembro. Os equipamentos devem chegar ainda neste ano. Depois, para a fábrica funcionar a todo vapor, também serão feitas diversas inspeções. A produção mesmo deve começar só em abril, acabando com a dependência da matéria-prima vinda da China. O Instituto Butantan tem a transferência de tecnologia da Coronavac. Isso significa que o laboratório chinês diz ao Brasil quais são os ingredientes para fazer a vacina. Se essa fábrica que vai produzir a matéria-prima fosse uma cozinha, hoje ela já estaria com toda a parte hidráulica pronta, elétrica, as paredes erguidas, mas ainda faltariam todos os utensílios domésticos. A gente está fazendo no tempo recorde sim, mas seguindo toda a qualidade necessária. E requer o grau de segurança muito grande para a gente não ter nenhum problema futuro com algum acidente biológico. Nesta manhã, o Butantan liberou um lote com mais 2 milhões de doses ao Ministério da Saúde. Ontem, o Instituto recebeu outros 2 milhões já prontas, que passarão pelo controle de qualidade. E na semana que vem, devem chegar 4 mil litros de IFA, suficientes para a produção de 10 milhões de doses. Tomara que fique pronto logo, né? Deixo na sua tela aí mais uma vez o nosso canal de interação. Coloca aí para a gente o Estáquio José, 991 23 1588. Já estou aguardando a tua mensagem. Daqui a pouquinho a gente volta para conversar com você sobre o que você está comentando lá no nosso WhatsApp, tá bom? Fique à vontade. Para você que está nos acompanhando pelo Facebook, compartilhe nosso conteúdo. E para quem está nos acompanhando também pela Ita FM, é só mandar mensagem para a gente contar de onde você está nos ouvindo, tá bom? A Secretaria de Saúde tem registrado razoável procura para vacina contra a gripe. Nesse período de pandemia, é importante que você lembre que ainda tem outras vacinas que precisam que você seja imunizado. No caso, a da gripe é de suma importância e já tem um tempo que essa procura vem sendo muito baixa, porém não deixa de ser importante. Então, a campanha de vacinação contra a gripe que iniciou ainda no mês de abril continua sendo realizada. É uma campanha que ocorre paralelo à campanha de vacinação contra a Covid-19. Essas doses estão sendo disponibilizadas na unidade de saúde. Primeiramente, a vacinação contra a gripe, ela era determinada ou liberada para um grupo, pequeno grupo. A partir já de dois meses para cá, essa vacina está liberada para todos a partir dos seis meses de idade. Hoje pela manhã, nós conversamos com a coordenadora de imunização, a Soraya Sena, e aí ela falou, Michele, que essa vacina pode ser encontrada nas unidades de saúde. No entanto, a procura está ocorrendo de maneira muito razoável. Deve-se aumentar essa procura pelo público aí para se imunizar, que é uma vacina que protege contra as formas mais graves da gripe. Então, o público tem que procurar as unidades de saúde para se vacinar. A procura acontece de maneira razoável, mas a intenção da Secretaria de Saúde é que mais pessoas façam procura pelas doses da vacina. A campanha da gripe, ela já foi liberada para toda a população que deseja se imunizar contra a influência. Então, a partir dos seis meses de vida, a vacina da gripe está liberada. Então, a procura, ela tem sido razoável, porém, ainda não está conforme o Ministério da Saúde preconiza, que é 90% da população imunizada. E é uma vacina tão importante porque ela previne contra as formas graves de gripe. Ela não previne contra a gripe comum, porque muitas pessoas se queixam que tomam a vacina e logo após gripam. Ela protege contra as formas graves de gripe, que é aquela forma que leva o paciente à internação, muitas vezes, ao óbito. Fernandora, essas vacinas estão disponíveis nas unidades de saúde? Todas as unidades de saúde estão abastecidas com a vacina da gripe. Agora, como a Secretaria tem visto essa prova? Bom, a procura está razoável, porém, nós precisamos imunizar o maior número possível de pessoas para que a gripe não se instale. Nós já estamos em uma pandemia, então, nós não podemos deixar que outra doença se instale, que é uma doença também que passa de pessoa para pessoa e ela pode ser prevenida através da vacina. Só lembrando, gente, que ainda existem, infelizmente, muitas dúvidas por parte daquelas pessoas que se imunizaram contra a Covid-19 e não sabem quanto tempo precisam levar para poder se imunizar contra a influência. Então, se você se vacinou contra a Covid-19, 1º e 2º dose, espere 15 dias, posterior a isso, você já pode se imunizar contra a influência, tá bom? Mas não deixe de procurar as unidades de saúde e fazer sua imunização, não. É de suma importância. E você vai conferir agora o que está acontecendo lá na Ultran Tintas. Nossos repórteres já estão por lá e trazem mais informações. Olá, está no ar o Jornal Ultran Tintas. Confira agora as nossas promoções. Festival de Tintas, Pintil 7, Ultran Tintas e Construções. Com ofertas especiais em tintas e acessórios para pintura. Tinta semibrilho, balde 15 litros, promoção R$ 199,99. Revestimento, cimento queimado, 25 quilos, R$ 107,99. Tinta profissional, S-Bras, balde 15 litros, somente R$ 69,90. Kit pintura, 3 peças, ofertaço R$ 14,99. Festival de Tintas, Pintil 7, Ultran Tintas e Construções. Jornal Ultran Tintas. A qualquer momento, mais ofertas para vocês. Fique ligado. A qualquer momento, os nossos repórteres trazem mais notícias de promoções para você que quer reformar, quer pintar a sua casa. Fique atento. E você vai ver ainda hoje, a Depará abre processo de novas contratações. Fique ligado. É no próximo bloco. A gente volta rapidinho. Zé, japonês náutico, disponibiliza de motores de polpa, IDEA, Mercury, Yamaha e Suzuki. Tem motores estacionários, motobomba, motores geradores e compactadores. Todos à pronta entrega e disponibiliza de óleo original 2 tempo e 4 tempo. Yamalube, Kik Silver, 2 tempo e 4 tempo. Para todos os motores, peças e acessórios e assistência técnica autorizada. Com mecânicos especializados. Faça o seu consórcio e financiamento Yamaha no Zé Japonês Náutico. Zé Japonês Náutico. Travessa 3 de maio. Próxima Avenida Belém. Ô garoto, você tem certeza que vai dirigir depois de me ver? Mas quem é você? Chama o João. Nós vamos nos encontrar logo ali na frente. Que responsabilidade, hein amigo? Você pode acabar preso. E eu vou tentar salvar a vida dele. No trânsito, uma decisão errada pode destruir muitas vidas. Você tem catarata? Você sabia que a catarata é a maior causa de cegueira no mundo? E que pode ser resolvido com um simples procedimento cirúrgico. Com os equipamentos atuais de alta tecnologia, o procedimento se torna rápido, indolor e proporciona precisão e menos tempo de recuperação. Entre em contato agora mesmo, agende a sua cirurgia com o médico oftalmologista Dr. Jeová Soares. Mais informações nas segundas, quartas e sextas-feiras no Hospital Dom Bosco, na Nova de Santana. 272 ou através do telefone 991-60-5997. Festival de Tintas 217, Altran Tintas e Construções. Com ofertas especiais em tintas e acessórios para pintura. Tinta semibrilho, balde 15 litros, promoção 199,99. Revestimento cimento queimado 25 quilos, 107,99. Tinta profissional S-Bras, balde 15 litros, somente 69,90. Tite pintura 3 peças, ofertaço, 14,99. Festival de Tintas Pintu 7, Altran Tintas e Construções. Já começou a promoção Queima, Queima de São João da 3G Celulares. Celular A1 de 850 por 790. Celular A12 de 1350 por 1300. Celular A32 de 1850 por 1800. Celular A51 de 2050 por 980. Moto G9 Play de 1350 por 1300. 3G Celular. Na travessa João Pessoa com a 18ª Rua. De volta com o nosso Jornal Eldorado e você vai ver agora. Forças de segurança se reuniram para discutir sobre o Itaverão 2021. Na manhã desta quarta-feira aconteceu uma reunião aqui na sede da SEMCULT com os órgãos de fiscalização do Itaverão que deve acontecer no próximo domingo. Dentre os assuntos discutidos está a segurança dos banhistas e o trânsito também. São vários órgãos que estão envolvidos nesta reunião. Amanhã a gente volta trazendo tudo o que ficou acertado dentre os órgãos e quais as ações que acontecerão no Itaverão deste ano. As equipes ainda estavam reunidas discutindo, na verdade, quais são as estratégias que vão ser utilizadas tanto para organizar o trânsito dos banhistas quanto a segurança de quem já estiver lá, a fiscalização de todo esse momento de festa aqui para o povo itaitubense. A direção da ADEPARÁ, no Estado, abriu inscrições para o processo de contratações de servidores temporários para o órgão. Pois é, Michelle, o processo seletivo foi aberto esta manhã, o processo seletivo da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará. Esse processo foi aberto, vai de hoje, as inscrições de hoje até o dia 17. Serão em um tempo necessário para que as pessoas façam essas inscrições. Vale ressaltar que a inscrição é feita pelo próprio site da ADEPARÁ e é gratuita a inscrição. E vai atender pelo menos os agrovilas e distritos de Abel Figueiredo, Água Azul do Norte, Alenquer, Curionópolis, Ipichuna do Pará, Moraes Almeida do município de Itaituba, Novo Progresso, Oriximiná, Pacajá, Paragominas, Santa Luzia do Pará, Santa Maria do Uruará, Prainha, Santarém, Santarém Novo, Tailândia, Trairão, Viseu e Vitória do Xingu. Essas são as localidades para onde os novos servidores da ADEPARÁ que vão aí passar por esse processo seletivo que fecha no dia 17 as inscrições e aí no dia 20 será anunciado as pessoas que irão ser contratadas temporariamente. Vale ressaltar que será um processo seletivo para a contratação temporária para reforçar ainda mais o quadro de profissionais da ADEPARÁ. A abertura foi hoje, vai de 11 a 17. Então, candidatos que têm interesse para estar participando desse PSS, tem que apresentar toda a documentação. Para Itaituba, para a Regional Itaituba, abriram duas vagas, mas nós estamos em negociação para ter mais vagas, para a gente fazer esse deslocamento de colegas. E é uma oportunidade, vale-se ressaltar que aparentemente o salário lá é pequeno, mas existem insalubridade, interiorização e outros fatores que elevam em cima do valor que tem lá. Então, essa é uma oportunidade de trabalho, nós precisamos de mais mão de obra e acredito que a gente vai ser atendido mais uma vez pelo Estado do Pará. Recado dado. E a direção da colônia, zona 56, vai realizar uma assembleia com a finalidade de expor as novas determinações do Ministério da Agricultura e Pesca para o setor. Pois é, a colônia dos pescadores, nesse período da pandemia, foi auxiliada com cestas básicas que foram doadas para a entidade justamente para repassar essas cestas para os pescadores no período mais crítico da pandemia, quando os trabalhadores ficaram impossibilitados de irem pescar por conta aí do vírus da Covid-19, do contágio, da iminência de contágio da Covid-19. Mas, aos poucos, a colônia dos pescadores vem retomando as atividades aqui no município de Itaituba. Inclusive, Michele, que para o próximo dia 21, agora, a colônia deve realizar uma assembleia onde serão tratadas algumas pautas importantíssimas para a entidade. Seis serão as pautas que serão debatidas, mas duas delas ganham maior destaque, né, presidente? Sim, é de grande importância que os pescadores compareçam nessa reunião, né, porque a gente já está começando a fazer o alerta do novo recadastramento. Já vai ser feito o recadastramento? Não. Mas precisamos preparar o pescador para que, quando venha ser feito o recadastramento, não tenha falta de documento. Então, a gente vai passar para o pescador quais são as necessidades, o que ele deve fazer para estar preparado para, quando o recadastramento vir, ele estar com o documento em mão. Esse recadastramento, presidente, é justamente para organizar e saber quem está, de fato, atuando? Não, com certeza. O governo alega, a CGU, a Contradoria da União, que nós temos 70% dos nossos afiliados no Brasil que recebem o seguro irregular. Então, para isso, o governo está fazendo um recadastramento, um novo banco de dados, que todos, tanto aqueles que estão com resistência inicial, ou que estão também já ativos na pesca, e estão trabalhando com protocolo, têm a oportunidade de pôr sua carteirinha na mão. Agora, presidente, um outro ponto importante que deve ser dialogado nessa Assembleia é a questão da Oficina de Mapeamento da Pesca, né? Com certeza. Isso é um trabalho, isso é um trabalho que está sendo feito, né? Não só aqui, está sendo feito em Óbito, Aruximiná, Monte Alegre, Prainha, Curuá, Joriti, Aveiro, Taituba, para que os pescadores fiquem cientes da grande importância que tem que fazer a preservação do meio ambiente, da pesca, para que essa pesca permaneça, porque da maneira que nós estamos trabalhando, não dá para continuar. Tá aí. Temos WhatsApp, meu amigo? Temos WhatsApp. Olha, quem já está estampado ali na tela, viu? Dona Maria Michele, que mandou essa foto foi o Gilson, né? Abre aí para a gente ver. Olha, o Gilson está assistindo. De onde você está acompanhando a gente, hein, Gilson? Você esqueceu de colocar com a sua comunidade. Mas, de qualquer forma, obrigado pela sua participação. Beijo para você. Oi, boa tarde. Sou Rose, do Residencial Viva Itaituba. Ligada no jornal. Beijo para você, viu, Rose? Cheiro, obrigado pelo seu carinho. Bom dia. Manda um alô para Dinoral e para o Ari, lá em Barreiras. Aqui é a Bena, do Piracanã. Beijo para você, Bena. Beijo para a Dinoral e para o Ari, também lá em Barreiras, viu? Beijo para todos vocês. Obrigada pelo carinho da audiência. Manda. Sobe um pouquinho para a gente. Isso, meu filho. Muito obrigada. Manda um alô para mim. Eu estou ligada no seu jornal. É a Maisia, no Vila Rayol. Beijo, minha querida. Olha lá. Mandou a foto também. Gente do céu. Obrigada, viu? Esse que mandou a foto foi o Romilson Neres. Ele é aqui de Itaituba também. Esse eu conheço. Não lembro de onde, não, mas eu conheço, viu? Beijo para você, meu amigo. Obrigada pelo carinho. E ele tirou a foto exatamente quando eu estava olhando para o Eustáquio. Temos um áudio? Oi, Michelle. Boa tarde. Manda um alô aqui para nós na 18ª rua, que ajuda a 18ª rua. E pede aí para o carro-pipa jogar uma água aqui, que os trator raparam. E é muita poeira. A gente está para morrer aqui sufocado com tanta poeira. Pede aí para esse pessoal aí da semifra aqui passar com o carro-pipa para dar uma aguada aqui na nossa rua. Aqui na 18ª rua. Já no finalzinho, quem vai para o Santomé. Obrigada aí. Estamos ligados aqui no teu programa. Alô, semifra. Vamos mandar um caminhão aí, viu? Para a 18ª rua. Parece que lá aconteceu um trabalho lá e a poeira está complicando a vida dos moradores. Beijo para você, minha amiga. Obrigada, viu, Jô? Obrigado pelo teu carinho. Boa tarde. Assistindo direto da 27ª rua. Um alô para o meu pai, seu Raimundão. Beijo, seu Raimundão. Cheiro cafungado, viu? E esse que mandou a foto, que está nos acompanhando, é o Gustavo. Obrigada, viu, Gustavo, pela tua audiência. Obrigada pelo teu carinho. Valeu mesmo. Obrigada pela audiência com o Jornal Eldorado. Sobe mais um pouquinho. Oi, bom dia. É a Josi. Manda um alô para o pessoal aqui. É o Denis, a Laísse, o Diogo e o Domingo. Beijo para todos vocês. Muito obrigada pela participação de cada um. É tão importante para a gente ter esse carinho de todos vocês. Continue participando com a gente, tá bom? Manda o teu alô aí pelo 991 23 1588. Já está aparecendo aí na tua tela. Anota na tua cadernetinha, viu, minha filha? E participa aqui com a gente. E o comando do 7º Grupamento de Bombeiro Militar de Itaituba enviou uma equipe de resgate para ajudar nas buscas de um homem que está desaparecido. Essa procura começou a partir de hoje, no último dia 9. A família deu falta do seu Isael Torres, que teria saído do distrito de Caracol com destino à cidade de Itaituba. No entanto, acabou não chegando. E aí, no dia de ontem, o corpo de bombeiros foi acionado por familiares para que possa fazer essa procura. Hoje pela manhã, o comando do 7º Grupamento de Bombeiros Militar no município de Itaituba fez aí, então, a destinação de uma equipe para justamente fazer essa procura ao longo desse trajeto entre Itaituba e também o distrito de Caracol, pertencente à cidade de Trairão, no trecho aí da BR-163 230. A gente vai conversar com o Major Piquet, do 7º Grupamento de Bombeiros Militar. Essa procura começa a partir de hoje, né? É, uma vez que a gente foi acionado ontem, no meio da tarde, pelos familiares, nós mobilizamos a equipe com autorização do nosso Comando Operacional de Belém e, a partir daí, nós estartamos essa operação de selecionar os militares para fazer esse tipo de busca, no total de quatro, e hoje de manhã eles partiram junto com os familiares também para fazer esse levantamento de informação, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo da via, verificando toda e qualquer possibilidade de saída do veículo da pista, seja ela em curva, seja ela num trecho que tem a linha reta, para que possa fazer toda e qualquer possibilidade se esgotar no sentido de encontrar ele daqui de Miritituba até Caracol. Comandante, qual é a informação que chegou para o Corpo de Bombeiros? Você estaria acompanhado com mais alguém? Segundo os informes do próprio familiar, ele saiu de lá sozinho, a estrada em si estava pouco movimentada, isso daí vai dificultar um pouco essa busca, porque se ninguém alega aonde saiu o carro, se ele saiu da pista, se verificou uma possível anormalidade no trajeto, isso daí vai trazer mais dificuldade, porque a gente vai ter que fazer um levantamento de todo o trecho, ou seja, é parar, verificar na reta, verificar na curva, se ele perdeu tangente, se ele saiu ao longo da reta, se a vegetação, a adjacência da estrada, ela foi arrastada, que acontece quando o veículo sai da estrada, nós já não contamos com a possibilidade de frenagem, ou seja, o carro, se ele desacordou, se ele teve algum mal súbito, o carro não vai frear, ele vai passar reto. Então a gente vai ter que observar ao longo do trecho se teve arrasto de vegetação, se possivelmente o carro se escondeu embaixo de uma outra vegetação, isso tudo está sendo acompanhado pelos técnicos do bombeiro. Está aí, essas foram as informações do nosso Jornal Eldorado, queremos agradecer imensamente a toda a equipe da TV Eldorado, que faz parte desse momento de informação aí para você, a Emily, que direciona o jornalismo, o Eustáquio, que é quem faz os cortes e a transmissão, temos também o Pitoco, o Davi, o Samuca, que são peças importantíssimas para o nosso trabalho, em especial também a Lia, né Lia? A Lia fugiu aqui um pouquinho, mas já voltou a estar com a gente, com, enfim, toda a equipe que faz a TV Eldorado e que faz também a Ita FM, que são peças importantes demais nesse tabuleiro, viu? E são com essas informações que nós vamos finalizando o nosso Jornal Eldorado de hoje, lembrando que a gente volta amanhã a partir das 11h30 aqui na nossa TV Band, tá? Já aguardamos por você, a gente se encontra amanhã. Até lá! Jornal Eldorado termina aqui! Oferecimento Altran Tintas e Construções Em 2021, vem com tudo! O Jornal Eldorado, vem com tudo! A攝 Edinburgh, vem com tudo! Dá uma boa parte, vem com tudo! E해요, cumpcha,halli... Você tá gostando de... Não existe com tudo!